Oi, se você quer comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é minha loja, link na descrição. Nossa, que vai ficar mó legal nele. Fala, galera, beleza? Eu sou isso, e sejam bem-vindos a mais um episódio de um nosso tudinho do... Mano, eu tô um pouco sem voz, não sei se vocês vão perceber, mas eu não sei porquê. Mas enfim, mano, mano, gente, não, 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 vem aqui bem pertinho, dá um zoinho, doutor. Eu aprendi a duplicar item. Ô, gente, eu acho que minha garganta tá inflamando, então se alguém souber alguma coisa, comenta aí, Sem meme mesmo, comenta alguma coisa se alguém souber ou me fala lá no Instagram. Vai que alguém me salva aí já, né, mano? E eu fico gritando aqui com a garganta, é, é isso aí. No último episódio, aconteceu o seguinte, eu vim aqui e fiz uma armadura levemente boa, levemente boa. E também, eu acabei fazendo, isso foi no episódio antes disso, um mob spawner de aranha aqui, que é uma farm bem boa, por sinal. Porém, ela tá feia. Não, tipo, ela tá feia mesmo, olha isso daqui. Tá muito feia. Eu tô pensando em fazer essa aranha subir até aqui, dar uma telas aqui enquanto eu posso olhar a farm. Eu não sei ainda, eu vou pensar em alguma coisa, mas eu tenho que decorar isso daqui. De onde que eu tô levando dano? Para de me bater pela parede, sua feiosa. Para, para. Bom, eu fiz essa farm aqui, então, de XP, que é muito boa, passe aí no canal pra ver, quem não viu ainda. E também eu fiz uma armadura bolada, então passa no canal pra ver também, quem não viu ainda. Bom, pro vídeo de hoje, a gente vai precisar fazer algumas coisinhas pra duplicar. Ó, eu não sei se eu vou usar ou se tem que eu duplicar. Então, comentem aí no vídeo se vocês acham que eu devia usar ou não. Mas eu vou duplicar alguma coisa, tipo, diamante, etc, pra testar. Mas se eu for usar pra me beneficiar, eu vou pensar se eu vou usar ainda. Tipo, vamos supor. Ah, eu não sei se eu vou usar ainda, mas eu quero mostrar pra vocês o bug. Sabe uma coisa que eu queria muito tentar duplicar? Eu quero ver se eu tenho aqui ainda. Aqui, tem. Eu quero tentar duplicar esse frasco de experiência. Sei lá, vai ser legal. Outra coisa que eu quero tentar duplicar é esse livro aqui. Ó, não, não, se você não sabe que livro é esse aqui... Você não tá vendo o canal, né, mano? Ó, não sei você, mas eu nunca vi um livro do Minecraft escrito em colorido. E não tá escrito por ninguém, porque, ó, não tá... Ó, exemplo, um livro normal, cadê? Aqui, não, mas cadê? Aqui, ó. Vou mostrar a diferença pra vocês, ó. Escrito por LGJ original. Aqui não tem nada. Então, eu vou tentar duplicar esse livro bugado aqui. E eu quero duplicar esse livro normal aqui, pra ver no que dá também. Ah, esse é um pack de diamante, que é óbvio que eu vou duplicar, né, também. O que mais que eu posso duplicar aqui, galera? Eu vou duplicar esse coração do mar. Eu nem sei, nunca usei ele na vida, mas eu vou. E eu vou tentar duplicar esse capuz de couro aqui também, pra ver no que dá. Tá bom. Uma das primeiras coisas que a gente vai precisar é o nosso cavalo pra buscar um item que a gente precisa lá no Escrito dos Infernos. Isso aí. E, antes disso, eu quero falar uma coisa. Não, eu vou fazer um comentário e eu quero a opinião de vocês, ok? Bom, a maioria de vocês sabem que o Discord tem um canal, né? E no Discord do canal, eu tava conversando com o pessoal pra ver se eles davam alguma ideia boa de decoração aqui de lugar pra deixar as lhamas. E eles deram algumas ideias legais. Então, se vocês quiserem que eu faça alguma área pras lhamas, podem comentar aí, tá bom, galera? E outra coisa também, vocês querem que eu faça essa farm aqui ficar melhor? Porque, tipo, atualmente ela gera 5 packs por hora. Sei lá, tem tudo aqui de ferro e eu nem preciso. Não, eu posso provar que eu não preciso de ferro pra vocês. Aqui, ó. Eu jogo tudo fora e não vai fazer falta, eu não vou vir buscar. Você é retardado por acaso? Enfim, eu posso tentar deixar ela mais eficiente. Vocês querem um vídeo disso? Se quiserem, comentem, ok? E também... Nossa, hoje é dia das notícias, né? Eu tô pensando em fazer alguma coisa com esses villagers aqui. Tipo, agora eles não tão mais tão OP como tava no vídeo que eu gravei, né? Porque passa o tempo aqui e eles mudam, ó. Agora não tá mais tão barato, tá 7, 4, 7. Aqui tá como? 9, 1, 1, 3. Então, eu tô pensando em ou trazer um zumbi aqui pra baixo, ou só fazer eles procriar pra ver no que dá. Quem tiver alguma ideia, pode comentar aí, mas por enquanto eu não preciso. Enfim, mas antes de tudo eu vou tentar dar uma dormida aqui. É, não dá. Eu vou ter que dar uma dormida porque tá ficando de noite e eu vou precisar... Não, na real não. Eu ia dormir pra poder andar de cavalo de boa noite, mas eu tenho um objetivo pra fazer a noite. Faz uns 4 vídeos que eu tô tentando e não consigo. Bom, primeiro de tudo eu vou aumentar os chunks do jogo aqui pra 12. Espero que não dê lag. Tá comendo neve aí, louco. E agora eu vou tentar dar essa armadura de diamante pra algum zumbi. Vamos ver se vai dar. Eu tentei isso faz uns 2 vídeos e até agora eu não consegui. Vamos ver se hoje vai. E pelo que vocês estavam comentando no vídeo, é possível. Eu só não tô conseguindo. Não vai pegar, não vai morrer. Eu não quero. Na real, deixa eu ver se ele pega o meu machado. Não. Morre. Olha ali, tem um zumbi. Não, vem. Passa por aqui, louco. Não, pegou. Opa, esse zumbi aqui pegou. Será que ele pega? Pegou! 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 Sai do meu zumbi. Tá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você vai ser meu amigo. Puts, mas eu queria que ele tivesse com outra coisa na mão. Será que ele troca se eu dropar? Pelo jeito não. Tá, calma. Ih, consegui, 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 consegui. Calma, calma. Calma. Tá dando certo, tá dando certo. E aí, mãe? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Uh, quase morreu. Aqui, pronto, 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 pronto. Será que ele pega? Nossa, que vai ficar mó legal nele. Pegou! Nem ferrando. Não sei nem onde guarda isso. Que legal! Conseguimos, gente. Que legal, que legal, que legal. Eu vou fazer um story sobre. Calma, ó, aproveita, me segue no Instagram. Esse bug do duplica-item, quando eu descobri, eu fui lá no Instagram contar pra vocês. Então, ó, quem não me segue, segue aí, aproveita e pode ver os stories como esse que tem spoiler dos vídeos, mano. Que legal, tô feliz com isso. Gente, lembra que uns dois, três vídeos atrás eu tava tentando fazer um zumbi com armadura de diamante? Então, ó, consegui, botei... Ah, que legal. Mano, o próximo vídeo do canal já vai ter ele, meu Deus. Fala em um nome aqui, vou colocar um bagulho de pergunta. Comentem um nome nele aqui. Aí, ó, vocês viram aí, ó, stories, né? Eu tô fazendo uma enquete, então daqui a pouco eu vim aqui no vídeo e vou colocar o nome no zumbi. Então, ó, se você tivesse me seguido no Instagram, você poderia colocar o nome dele, né? Tá bom, continuando nossa jornada. Agora a gente só precisa vir com o nosso cavalo aqui e buscar um item que eu acredito que tenha lá na vila de NPC. Depois disso a gente já vai ter tudo já pra duplicar item. Bom, e pelo que eu tava testando com esse bug, é legal por causa que eu posso duplicar, tipo, itens sólidos, exemplo. Esse capacete aqui. Ou itens que dá pra destacar, tipo esse diamante aqui. Eu ainda não sei exatamente como funciona, mas a gente vai descobrir junto aqui. Eu tô animado por isso. Bom, vamos ver se algum dos villagers tem um item que eu preciso. É, acho que não vai ter. Não tem problema não, dá pra coletar esse item por aí. Se eu não me engano, por aqui vai ter uma ravina, daí a gente já pode pegar. Uou! Gerônimo! E deu certo. Nossa, essa armadura nova é muito boa. Eu consigo minerar dentro da... Ah, como se fosse normal. Olha o que eu achei, galera. Diamante! Caraca. Nossa, que sorte é essa, na moral. Que sorte é essa. Doze diamantes como quem não quer nada. Se bem que, né, é só doze diamante. Eu não preciso. Eu acho legal que tinha um inscrito que comentou assim. Ah, o LG vai fazer farm de ferro pra poder queimar ferro. Vai fazer farm de diamante pra poder queimar diamante. Daqui a pouco vai fazer farm de ouro pra poder queimar ouro. Ah, agora eu posso queimar tudo. Eu posso duplicar os itens. Ô, mas não vou mentir. Queimar diamante é legal. Vamos queimar mais um pouco, vai. Pronto. Mas meio pack, véi. Só porque é legal. Vocês devem estar me achando é louco, né? Porque tá queimando diamante. Vagabundo! Bom, a parte boa é que eu vim aqui pra pegar um item específico. Eu já peguei ele. Então meio que eu já tô pronto pra sair aqui da ravina e começar a duplicar o item. Só deixa eu aproveitar. Eu tô aqui e ver se eu acho alguma coisa importante, né? Vai com acho um mob spawner, sei lá. Isso que eu tô procurando aqui. Diamante eu nem ligo tanto. Porque, tipo, ó. Tem diamante aqui e também tem aqui, mano. Tá chovendo diamante nesse mapa. Ah, já achei quantos agora? Dois. Ah, sério, mas por que tem tanto diamante aqui, cara? O ouro eu quero. Mano, ouro tem mais importância do que diamante pra mim. Alguém me explica isso. Nossa, mas eu achei muito diamante, né? Vamos queimar mais. Pronto, quero ficar com o meu pack. Diamante é um pouco difícil de... Não é tão difícil de conseguir, vocês perceberam. Mas é um pouco difícil. Então não se preocupa, eu vou usar o bug pra voltar a ter um pack, tá bom? Então relaxa. Ladrão! Tô queimando só pra zoar. Não precisa ficar louco nos comentários aí não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Eu vou precisar pegar uma árvore também. Eu vou precisar pegar uma árvore. Mas eu não sei qual tipo de madeira. Então eu vou pegar essa árvore. Eu vou pegar assim, descascando. E a outra árvore eu vou pegar ela inteira normal. Vou fazer essa madeira aqui, ó. Que é madeira de pinheiro. Deu seis, beleza. Essa aqui que tem os quatro lados igual. Vou colocar no show aqui pra vocês verem, ó. Acho que o arroz a gente tem em casa. Não vou precisar não. Tá, agora a gente vai precisar ir pra casa. Porque o nosso cavalo tá louco. Ele tá comendo neve aqui. Daqui a pouco o bicho vai tá morrendo aí. Tá, deixa eu estacionar o cavalo aqui, né? Aô, sem nome. Ainda vou te dar o nome. Pro bug de hoje, é até que um pouco ok de fazer. Eu vou precisar de primeiro... Eu não sei como que faz isso. Vou clicar aqui na torcida que seja assim. Ah, então era com madeira descascada. Legal. Eu preciso pra esse bug de uma fogueira. Na real, é muito fácil de fazer. Vocês não têm noção. Será que eu tenho um bau... Dá licença. Será que eu tenho algum bau sobrando aqui? Nossa, esse bug é nojento de fácil. Vocês não têm noção. Só vou guardar todos os meus itens aqui rapidinho. Daí eu vou dormir. Bom, ó. Eu não tenho mais nenhum item. Eu tenho as comidas aqui. Tá, vamos dormir. Calma, já faço. Foco, foco, foco. Dorme primeiro, senão eu vou morrer. Tá bom, tamo dormido. Agora é o seguinte. Tamo prontos pra fazer o bug. E ele é até que um pouco simples. Bom, tem algumas regras que tem que ter pra fazer esse bug. Um, uma fogueira. Eu tô com medo dela derreter aqui. Vou fazer aqui, tá bom? Aqui é um lugar bom. Vai derreter a neve, mas depois chove. Daí pega de novo. Primeira regra. Você precisa de uma fogueira. Segunda regra. Você precisa dos itens que você quer duplicar. Eu vou duplicar o seguinte. Um livro original feito por mim. Escrito que tem um gatinho. Aqui é um gatinho. Feito por mim. Lembrando que se eu quiser duplicar esse livro, ele fica cópia, tá bom? Então ali embaixo tá o original. Ele fica cópia, ok? Segundo. Um livro escrito que é um livro bugado que eu fiz no Criativo. No Criativo não, desculpa. Fiz um livro do Criativo no Survivor. Tem um vídeo no canal sobre isso. Um frasco de experiência que é um item não grafitável. É um item bem legal que você pode conseguir através de troca de vila, gerou baú. Meio pack de diamante que eu vou transformar em um pack. Daí eu vou ficar com esse um pack, porque é o que eu tinha antes. Eu fiz gracinha, ela jogou na lava. Um coração do mar que é um item que você pode achar em navio pirata, se eu não me engano. Ou em tesouro. Um dos dois. E também não é grafitável. Um capuz de couro com durabilidade 14 de 55, que eu ia me dar o trabalho de fazer isso, né? Com durabilidade 1, proteção e 17 carnes. Bom, agora eu estou gravando a minha tela inteira pra vocês. Ó, pra vocês verem como o bagulho é louco, tem que mostrar a minha tela inteira. Bom, eu não sei se eu falei, mas coloque uma fogueira em algum lugar. Eu coloquei aqui porque eu não quero colocar no gelo que pode dar problema. Quebra essas neves aqui chatas aqui só pra atrapalhar. Depois vai chover, que no caso não é nevar. E daí vai ter neve aqui de novo. Bom, eu separei esses itens aqui. Bom, a partir de agora é tudo bem simples. Vou passar algumas instruções pra vocês. Venha no seu jogo, clique em opções, gráficos. O transição de bioma você coloca aqui no máximo pra dar lag. Os chunks você coloca em máximo pra dar lag. E ativa as nuvens também que elas dão lag. E partícula também se você não usa. Nossa, uma FPS tá travando. Eu vou deixar só dar uma mini carregada aqui pra não dar tanto lag. E daí eu volto. Na real, eu tô me sentindo burro por ter feito isso. Porque eu preciso que o jogo esteja lag. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso ativar pra dar lag, então. Acho que nada. Bom, como vocês estão vendo a minha tela toda, eu quero explicar uma coisa pra vocês antes. Bom, aproveita aí, mano, que vocês estão vendo aqui. Entra aqui no Discord do canal. Dá pra você conversar com o botão inscrito aqui, mano. E ó, dá pra você ver que eu tô chegando aqui. Eu tô gravando vídeo, tô jogando action, tal. Tem vários chats pra você se apresentar, conversar, mandar imagem mesmo, mandar foto do seu animal de estimação. Falar sobre o seu dia, divulgar seu canal se você quiser. Ou dá pra você até, tipo, conversar se você for membro. Tem um canal pra membro e tal. É muita coisa legal. Entra aqui que eu recomendo pra caramba. Enfim. Agora o que você tem que fazer é literalmente se matar. Vamos lá. E sim, tá lagado o jogo. Eu sei que tá lagado porque é pra tá lagado. Bom, eu vou perder vida até eu ficar com dois corações. Opa, dois corações, 14 de XP e dois gominhos. Sai do mundo. Entra no mundo de novo. Vai demorar um pouco pra perder dano. Começou a pegar dano. E morreu. Meus itens dropou. Vocês viram, né? O que eu faço agora? Clico com o direito aqui na barra de tarefas. Vou em gerenciador de tarefas. Bom, você tem que achar aqui o Java, que é o Minecraft. Bom, se você não estiver achando o seu Java, é só você clicar em CPU uma ou duas vezes que vai aparecer. Porque o Minecraft usa muito no computador. Clica no Minecraft com o direito. Vai em finalizar tarefa. Como vocês podem ver, o meu Minecraft crashou fazendo isso. Bom, eu uso o Multi MC, que é um negócio que eu posso ter várias pontos Minecraft ao mesmo tempo. Ajuda muito pra quem é youtuber. Mas se você é um player convencional do Minecraft, você vai usar esse launcher aqui. Ele vai crashar do mesmo jeito e é só você fazer o que eu vou fazer agora, que é clicar em jogar. Abre o jogo de novo. Pronto. E como a gente não é bobo nem nada, né? Já vamos fazer o quê? Vamos tirar esses negócios aqui que dá lag pra caramba, né? Vou tirar essas nubes que eu acho elas feias. A partir de agora, não vai ter nenhum corte. Então, editor, faz por favor. Corta essas coisas aqui da edição. Deixa só o Minecraft na tela, beleza? Pra não ficar esses negócios feios aqui. E bom, eu não fiz nada aqui. Vocês viram? Agora são 8h03. Aqui é 8h01. Fui pegar café, blá, blá, blá. Não parei de gravar em nenhum momento. O editor pode até ter acelerado. Ó, o mapa carregou. E depois que ele carregar, eu vou estar em cima da fogueira. E tem que sair da fogueira rápido pra não morrer de novo. E, bom, acho que vocês podem perceber aqui, né? Deixa eu subir, porque eu peguei do meu corpo. Calma aí, deixa eu passar direitinho aqui. Ó, 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 ó. Cadê o resto? Cadê o resto? Aqui duplicou. Aqui duplicou. Duplicou aqui, duplicou aqui, duplicou aqui. Só fala da frasquinha de XP. Cadê a frasquinha de XP? Não duplicou o frasquinha de XP? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Duplicou. Ó, pra quem quiser achar os itens mais fáceis, aperta F3B, tá bom, gente? Bom, como vocês podem ver, duplicou tudo. Sem cortes, sem nenhuma gracinha, ó. O livro tá original ainda. O livro ainda está bugado. Legal, legal. Funciona 100%. Um pack de diamante aqui. Dois fracos de XP. Dois coração do mar. A mesma durabilidade da armadura. Eu ganhei a XP do meu corpo quando eu morri. Ganhei as cards duplicadas. Aqui, ó, vou comer a carne aqui, ó. E pra quem acha que é um bug visual, que os itens não funcionam, eu vou provar que funciona ainda. Olha aqui. Vou botar eles no baú e vou atirar. Ó, tá no baú. Tirou. Vou usar o item. Então, não é bug visual. Funciona mesmo. Aqui, ó, XP, ó. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem viu até aqui, comenta duplicando. É nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Faz barato o nosso mundinho que tá aqui do lado. Nos falou e... Uau!